Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Manu. Oi, meu nome é Queiroz. E é isso que vocês viram no vídeo. Tô grávida, nosso primeiro bebezinho. E hoje a gente vai contar aí pra vocês como foi, né, esses preparativos pro nosso primeiro baby. Então assim, pra quem já tá inscrito aqui no canal há um tempo, sabe que a gente tá casado há... vai fazer um ano e meio, né? É, fizemos um ano e meio de casados. Estamos no mês seis? É. Então a gente tá com um ano e meio de casados. A gente tinha pretensão de ter nosso primeiro filho depois de uns três, cinco anos, né? No início era isso. No início. No início. Antes da gente casar, essa era a pretensão. Após três anos de casado. É, mas as coisas acontecem. E a gente decidiu adiantar esse nosso sonho. A chegada do baby. É, a gente já se sentia assim, pronto. A gente tinha assim, muito no nosso coração o desejo de ter nosso primeiro filho. E não esperar muito, por vários fatores. O primeiro é que nós dois temos problemas de coluna. Então a gente não queria esperar muito, porque senão poderia piorar. E o bebezinho demanda muito, né? De estar no colo, pega no chão. Exigindo. Principalmente da mãe, né? É. Então a gente tinha um pouco esse medo de esperar muito tempo e eu ter muita dor nas costas. E também surgiu no nosso coração esse desejo de ter esse bebezinho, né? Esse ano. Então a gente conversou... Até eu tô com o meu diário aqui pra poder ver as datas aqui com vocês. A gente tava conversando em fevereiro sobre essa questão de ter filhos esse ano. Conversamos diversos fatores, quando poderia vir. E também eu tava usando o método contraceptivo que era o Implanon, né? Que fica aqui no braço. Até eu tô com a cicatriz de quando eu tirei ele. E eu tirei ele no dia... Tirei em março. É, tirei em março. Então em fevereiro a gente conversou e eu tirei o Implanon em março. E assim, eu tava com um pouco de medo porque antes de eu tirar o Implanon, eu fui na ginecologista. Porque eu nunca tinha feito o... Como é que é o nome do exame? Que era o exame ginecológico que faz todo ano. Ah, eu esqueci. Daí eu fiz. E além disso, ela pediu um transvaginal e um exame de sangue, né? Porque eu falei pra ela que eu queria engravidar. E o que aconteceu? Eu fiz o exame de sangue, deu tudo certo. Mas no meu transvaginal, deu uma coisa que eu fiquei com um pouco de medo. Os meus dois ovários, eles estavam, tipo, com o dobro do tamanho que era pra eles, tá? E eles estavam com vários cistos, assim. Cada um tinha uns 5, 6 cistos. Eu tava correndo de medo, né? Porque daí a gente é burro e pesquisa no Google, né? O que é ovário micropolicístico? Pra esse monte de coisa. Pra quê, né, gente? Fui lá pesquisar o que aconteceu, tava escrito. Pode ser que você seja infértil. Pra que eu pesquisei isso? Daí eu contei pra ele e falei, ah, porque eu acho que eu não vou conseguir. Porque eu acho que vai demorar pra gente engravidar. Vai demorar uns 2, 3 meses. Vai demorar 6 meses. Não, 1 ano. A minha mãe, quando não teve, me engravidou. Demorou uns 6 meses. É. Então, resumindo, a gente tava, tipo assim... Com muito medo. A gente tem que ser um bom marido, né, gente? Pra poder acalmar, explicar. Então, assim, eu fui na médica, né? Depois que eu recebi esse exame. E ela me tranquilizou. Ela falou que não era nada. Claro que era alguma coisa, né? Mas era por causa do implanom que aconteceu isso. Não quer dizer que você tenha o implanom que vai acontecer isso com você. Ela falou que só pra poder sair aquelas coisas, tem que tirar o implanom. Então, como eu cheguei a tirar? Ah, deu não. Elas por elas, né? Então, eu tirei. Saiu tudo. Estamos aqui. Graças a Deus. É, tudo certinho. E o que acontece? Eu fui na minha médica. Ela falou que eu poderia demorar, tipo, 2 anos... 2 anos. 2 vezes. Que era normal. Que meu corpo ia voltar ao normal, né? E nesse vídeo aqui eu não vou mostrar a nossa reação e tal. Vai ser pra um outro vídeo. Mas a gente vai contar mais ou menos o desenrolar inteiro da história aí. Enfim, resumindo pra vocês. Foi muito rápido. Foi em grande dia. Muito rápido. Não demorou tanto tempo. Tipo assim. É, foi muito rápido mesmo. A gente ficou muito surpresa, assim. Pegou... Realmente, mesmo a gente se programando... Pegou de surpresa. Pegou de surpresa. É. Você viu que nem a mãe dela acreditou, então... É, nem a minha mãe, nem a tua mãe acreditou. A minha mãe... Gente, nos vídeos das reações vocês vão ver. É, eu peguei a reação de todo mundo. Cara, ninguém acreditou, assim. Porque as únicas pessoas que sabiam que eu tinha tirado o planom, que a gente tava, né, pra engravidar, eram meus pais. O casal de amigo nosso. É. E só eles. Então, ninguém sabia. Claro que, tipo, como a gente tá casado, né, é de se esperar. Mas... Então, assim, gente. Daí, no início ali, que eu soube que eu tava grávida, eu não acreditei. Eu vou contar isso mais no próximo vídeo. A minha sogra, ela tava aqui uma semana antes de eu descobrir. Então, quando ela tava aqui, eu fiz um teste pra ver se... Enfim, se desse positivo, ela já... A gente contava pra ela, enfim. Porque eu já tava meio que desconfiando. Mas deu negativo. Então, eu fui descobrir um dia depois que ela foi embora. Porque ela mora no Paraná, né? Até por isso que, quando vocês forem ver a reação do pessoal, né, da família, dos amigos... Por isso que a gente fez uma chamada de vídeo com ela. Porque ela não mora aqui. Ela mora às 12 horas aqui? 11 horas. De carro, umas 12 horas. É. Gente, ela... Então, é muito longe, entendeu? É, bem perto de Foz. Foz do Iguaçu. Então, assim, eu fiz o teste quando ela tava aqui pra, assim, desencargo, né? Se desse positivo, eu já contava. Mas contava muito no início, deu negativo. A gente tá muito, muito contente mesmo, assim. A gente se planejou pra isso. É uma... É uma benção de Deus, né? Alegria é tanto, né? Que toda vez que eu não tenho um jogo do Flamengo, aí eu fico imaginando o bebezinho com essa roupinha aqui, ó. Que coisa mais gostosa, gente, ó. Aí ele pega... Ele pega esse bodezinho e ele coloca, tipo, no sofá, assim, sabe? Pra ficar do lado dele. Não, eu já fico imaginando o bebezinho nessa roupinha aqui, ó. Ó. Inclusive, a gente não sabe se é menino ou menina, tá? A gente vai contar isso no próximo vídeo do porquê dessa roupinha aqui, mas vocês vão saber no próximo vídeo, né? Muito gostoso isso aqui. E assim, gente, eu também quero fazer um vídeo pra vocês contando como que vai... Como é que foi, né? Na verdade, eu ainda não passei pelo primeiro trimestre, mas como foi o primeiro trimestre, o segundo, o terceiro. Então, aguardem aí, mas assim, no início eu tinha muito medo, muito medo de tudo, assim, porque eu fiz vários exames, inclusive muito caros os exames, de sangue. As primeiras semanas foram de um pouco de medo, assim, até eu escrevi um pouco aqui no meu diário sobre isso, e vou falando nos outros vídeos também com vocês. Tô muito rindo, né, que eu escrevo no diário. A Manu é muito fofinha, ela escreve tudo no diário dela. É que assim, gente, tudo eu escrevo no meu diário. Eu não vou mostrar o que eu escrevi, mas olha só, eu coloco tudo, entendeu? Eu coloco ali, coloquei meu teste, coloco tudo, quando eu tirei em planon, tudo, 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 tudo eu coloco. Até tem uma parte aqui que eu escrevi sobre os medos do início da gestação, aqui, ó, medos, daí tem uma carinha. Isso é legal porque o bebê vai ler tudo. É. Ó, ele vai ler tudo. Você vai mostrar pro bebê? Eu vou, mas também tem bastante coisa escrita aqui. Agora, ah, deixa eu mostrar minha barriguinha. Não tem quase nada, né? Mas, ó, barriguinha tá... Barriguinha. Não tem quase nada. É um arrozinho. Um arrozinho. Hoje eu completo 10 semanas. Ai, que fofinho. Até nos outros vídeos, em vários vídeos que eu posto, né, todo mundo fala. Ai, a Manu falou tal coisa. Eu acho que ela tá grávida. Inclusive, eu acho que teve um comentário, né, em um vídeo teu. Não, eu acho que teve vários comentários. As pessoas falavam, ah, a Manu falou tal coisa. Eu acho que ela tá grávida. Então, até vídeo que eu nem tava grávida. As pessoas falavam, eu acho que tu tá grávida. Eu acho que tu tá grávida. Que tu nem sabia, na verdade. É, eu não sabia. O pessoal falou, Manu, o teu bochefe tá um pouquinho mais gordinho. Eu acho que tu tá grávida. Entendeu? Eu percebi também. Até antes de saber. Cara, é muito difícil gravar vídeo. Porque às vezes eu gravo vídeo de vlog, né. E daí, como é que eu vou fazer? Porque, tipo assim, não dá pra ver uma mini barriga, entendeu? Claro que aqui é estampado, isso não dá pra ver direito. É tudo sorvete. É, mas dá pra ver uma mini barriga, entendeu? Gente, é porque a Manu é muito pequena. E muito magrinha. Imagina, tipo, uma barriga, parece que comeu um melãozinho. É, parece que tá, tipo, inchado, assim, sabe? Comeu demais. É, até que quando a gente foi fazer as ultrassondas, a gente jurava que era dois bebezinhos, né? Eu jurava que era dois bebezinhos. A Manu é aventureira, na verdade. É, mas é porque a gente tem muita chance de ter gêmeos. Só que, é só um, tá, gente? Eu sempre falava que a gente tem chance de ter dois, mas é só um. Só um bebezinho. Mas ia ser legal, dois, né? Ah, eu queria muito ter dois. Meus pais também queriam muito ter dois. Meu pai queria três. É que, assim, ó, quando a gente foi na minha médica a primeira vez, em fevereiro, ela já passou pra gente tomar as vitaminas, né? E o negócio caro, cara, era eu e ele tomando vitamina. Ele tomava até eu engravidar e eu vou tomar até... Vitamina? Treze semanas, é. Mas que era um... Era uma baga enorme. A dele era enorme. Meu, gente, era mais de duzentos reais a vitamina dele. Eu fiquei muito... Cara, assim, o pior é que daí no final, eu comprei, fiz o teste antes de comprar, comprei, tá? Não deu uma semana, eu engravidei. Daí tô lá com a caixa inteira, que tu nem tomou ainda, né? Depois de duzentos e poucos reais, assim, no lixo. Daí, quando eu falei pro meu pai que a gente tava tomando, ele falava... Na minha época, eu não tomei vitamina. Agora vocês têm ciência de gêmeos, vai vir em três. Vai vir em três. Vai vir em três. Daí tu pensa, daí eu falava, pai, se vir em três... Ó, o pai que profetizou. O espermato do ódio vai ficar um pouco marombando, né? Maromba, é. E, assim, essa questão dos primeiros sintomas, da nossa reação... Esses detalhes, assim, mais sobre a gestação, a gente vai falar no próximo vídeo. E nos vídeos que eu for fazer sozinha também. Porque daí a gente conversa mais, eu falo mais sobre essas coisas. Mas, então, é isso, gente. Acho que esse vídeo foi, acho que, mais pra contar, né? Vai informar. Mais informativo. A gente tá com bebês. Daí, no próximo, a gente já fala como foi a nossa reação, como eu contei pro Queiroz, né? Como que eu fiz a surpresa pra contar pra ele. Ah, e respondendo dúvidas que provavelmente vão vir. Não sabemos o sexo do bebê ainda. A gente vai fazer já a revelação, então vai ter vídeo aqui no canal. Então, já deixem os seus comentários aí. E, se é menino ou menina, façam suas apostas. Ó, vou falar... Fala o que tu acha que é. Acho que é menino. Menina? Menina. Eu também acho que é menina. É que, assim, gente, tem vários sintomas que eu tô tendo que... Sinalizam que pode ser sintomas de gravidez de menina. Mas, assim, desde o início, eu sempre, sempre, sempre achei que é menina. Eu falo pra ele, se no chá revelação der menino, eu vou ficar muito surpresa. Porque eu tô, assim, certa que a menina... Menina? Desde antes de engravidar, eu sonhava com menina. Agora eu sonho com menina. Teve só uma vez que eu sonhei com menino. É bom se for minha. Vou colocar de arrascaíta. Basicamente é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da notícia. Que estejam tão felizes quanto a gente. Assim, às vezes pode aparentar que a gente não tá tão feliz. Mas é porque a gente acabou de acordar pra gravar o vídeo, entendeu? Claro que o conteúdo do canal vai poder mudar um pouquinho. Porque eu quero trazer essa parte da maternidade, sobre criação de filhos. Provavelmente quando o bebezinho nascer, as coisas vão mudar por aqui, né? Frequência de vídeo, tudo. Mas isso é mais pra frente. Deixa as coisas acontecerem. Aguardem aí que vão vir mais vídeos. Da reação do pessoal, da nossa reação. Chá de revelação. Chá de bebê. Até agora, a gente não compra nada. É. Porque a gente tá esperando... Até deixem dicas de vocês aí, que vocês... É, se você é mamãe, coloque nos comentários o que eu não posso, assim, deixar de comprar pra enxergar o do nosso bebezinho. Que não sabemos se é menino ou se é menina. Mas é uma coisa assim, que sirva pros dois, né? Uma coisa... Alguma técnica, alguma coisa... Somos pais de primeira viagem, né? Então... Até que a gente tava conversando, né? A gente tava mostrando hoje, daí o Queiroz falou... Manu, eu nunca troquei uma fralda. Deu? Eu também não. E os nossos pais também. É. Então, assim... Também não sabia fazer viagem pra casa, né? Hoje em dia, a gente tirou de letra que dá de casa, tudo. A Zoe tá na casa da minha mãe, mas a Zoe foi pro nome da irmã mais velha, né? É a casa da vovó. Agora sim, na casa da vovó, ele se torna a verdade. É. A gente falava pra Zoe, vamos na casa da vovó? Meu, ela fica muito feliz. A gente parece criança mesmo. É, muito felizinha, Zoe. Falando na vovó e a vovó mandou mensagem. É, a vovó mandou mensagem. E a gente vai lá hoje em casa da mamãe. Estávamos falando dela em um momento algum, só foi falar dela. É, só foi falar dela e mandou mensagem. Não foi mensagem agora. Na verdade, pra falar que a gente não comprou nada pro bebezinho, a gente comprou um álbum de fotos que tá pra vir logo, logo, né? Que tu me deu de Dia das Mães. O Baby Journal. Então, aí quando eu chegar eu vou mostrar pra vocês, gente, porque é muito fofo. Muito fofinho. É de quem é? Aí quando eu chegar eu mostro pra vocês, porque assim, pra colocar as fases do bebê, vai de zero, tipo, desde antes do bebê nascer, né? Até a descoberta, a gravidez, tudo, até cinco anos. Então é muito fofinho. Sério, vocês vão amar. E como a gente ainda não sabe o sexo, eu peguei uma capa neutra. Então ela é muito bonita, assim. Estamos felizes. Muito felizes, gente. Estamos muito empolgados mesmo. Na verdade, ela não sabe muito, porque eu não expresso muito. Mas eu tava muito ansioso pra poder falar, já postar, já publicar, falar pro pessoal. Quando a gente postar pra vocês, eu já vou estar bem levantada na gravidez. Porque a gente quis esperar, assim, sabe, um tempo pra... Eu não quis, assim, contar já de primeira, porque, enfim, coisa nossa, né? Nova fase, novos desafios. Novos gastos. Novos gastos. Não, gente, brincando, mas é muito bom mesmo, assim. É uma alegria imensa, assim, que não tem como explicar. Até muitas pessoas perguntam, assim, e aí, como é que é a sensação? Eu falo assim, cara, é só do coração palpitando a mil por hora e... É, tu, 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 e, tipo, assim, o sorriso de orelha a orelha. Aí tu sonha, tu acorda e tu fica imaginando como é que deve ser o bebê. Se vai ser japinha, se vai ter coisa chata. É, meu, imagina um monte de coisa, mas eu sei que vai ser amado de qualquer forma, tá? Então é isso, gente. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. E aguardem os próximos vídeos que estão por vir, tá bom? Tchau. Tchau.